Com certeza você já fez algum treino físico na areia pra ganhar um preparo pro futebol. Mas mano, será que realmente vale a pena? Será que pode te prejudicar em algo? Tem muitos preparadores que dizem que vale a pena, outros preparadores dizem que não vale a pena. Aí fica essa dúvida né mano? Treino na areia realmente dá mais resistência e força pro jogador de futebol? Bom, o que importa é que no vídeo de hoje eu vou te explicar quais são as situações que valem a pena e as situações que não valem a pena você utilizar o treino físico na areia para você ganhar preparo pro futebol. Fala meu mano, quem tá falando aqui é Augusto, sou um dos integrantes do Geração de Atletas. E nossa missão aqui mano, basicamente é te ajudar a ser um melhor jogador, mas não só dentro de campo e também fora de campo. Então nossa missão é essa. Ativar a sua melhor versão dentro e fora de campo. Ou seja, a gente vai falar aqui desde treinos técnicos, treinos físicos, até dicas e conselhos pra você amadurecer mais e ser uma pessoa mais forte em campo e na sua vida também como uma pessoa né, como um ser humano. Falando do treino de areia logo. Primeiro ponto pra acalmar sua mente aí, você parar de besteira. Treino na areia não vai te prejudicar de maneira nenhuma. Mas existe uma pergunta muito mais importante do que somente é prejudicial? Isso é uma boa pergunta, claro, importante. Mas existe uma pergunta muito mais importante que é saber o seguinte, treino na areia é o mais eficiente? Aí o jogo muda um pouquinho porque a pergunta agora, você quer saber se existe uma outra possibilidade de estar treinando outro tipo de treino né, que seria mais eficiente do que estar fazendo treino físico na areia. Então o jogo muda um pouco. E olha, você vai se surpreender que geralmente o treino físico na areia, o treino na caixa de areia, não supera em benefícios, em eficiência, o treino no solo firme. Agora eu vou te falar algumas situações e vou te explicar se realmente vale a pena usar o treino na areia ou o treino no solo firme. Quando eu falo solo firme, eu tô querendo falar campo, sei lá mano, qualquer coisa que não seja areia né. Solo firme fica meio óbvio de entender o que é. E antes de te falar esses pontos, eu só queria te lembrar o seguinte, a gente produz muito conteúdo no Instagram falando sobre tudo que envolve o futebol dentro e fora de campo. Então se você não segue a gente, segue lá, arroba Geracal de atletas. Se você não segue a gente, você tá vacilando, mano, fica ligado. Primeiro ponto, resistência. A areia é pior do que o solo firme. E por quê? Porque no solo firme, no campo, você traz muito mais especificidade, você traz muito mais estímulo do que você vai ter no jogo, entende? Você não vai jogar, eu tô considerando aqui que você vai jogar em campo, campo de grama né. Então, você não vai jogar em areia. Então, na questão de especificidade, você tem um ganho melhor de resistência quando você treina em solo firme. Então, se o seu foco for ganho de resistência, prefira o treino físico no solo firme, beleza? Potência e velocidade. Outro tópico aqui, que na areia é pior do que no solo firme. Um ponto interessante pra você entender essa questão aí de potência e velocidade, na areia, quando você tá treinando ali, você pisa o pé pra poder correr, dar um arranque ali, acontece que você perde um pouco de energia porque a areia dissipa um pouco. Então, essa dissipação que a areia dá, que o solo firme não tem tanto quanto a areia tem, faz com que você não gere tanta potência quanto você geraria se estivesse no solo firme. E presta muita atenção, pelo amor de Deus, não estou falando que na areia você vai perder potência ou algo do tipo. Não vai perder potência. O que eu tô falando é que na areia você vai ganhar menos potência do que você ganharia se estivesse fazendo o mesmo treino, só que no solo firme, no campo de grama, por exemplo. Terceiro ponto, mudança de direção. Na areia, também é pior. E pelo mesmo motivo do ponto anterior, né? A questão da dissipação de energia. Porque se tem que mudar de direção, você precisa que o seu corpo reage o mais rápido possível, sem dissipar energia, sabe? Quando você pisa o pé ali no chão, você precisa que a energia que você pisou ali devolva, né? E você consiga arrancar. Falando de maneira bem genérica aqui e bem superficial, né? Então, se você quiser ganhar agilidade, evite fazer treino na areia, procure o solo firme. Dano muscular. Ao contrário do que todo mundo pensa, o treino na areia, ele gera menos dano na musculatura. Se você fosse fazer, por exemplo, um treino em solo firme, mesma intensidade, mesmo volume, e fizesse o treino na areia, você iria danificar mais a musculatura no solo firme. E por quê? Pelo mesmo fator, dissipação de energia. Falando de maneira bem, assim, bem juvena, digamos assim. A areia é como se fosse mais acolchoada. Então, ela dá menos impacto à sua musculatura, aos seus tendões também. Então, pelo fato de dissipar energia, o treino na areia gera um dano muito menor. E isso pode ser muito útil para você utilizar, não sei, você tem que treinar algo com um volume um pouco maior, antes de um jogo estar muito próximo, isso depende muito do calendário dos clubes. Possa ser que seja uma opção, né? Não é a única opção, mas poderia fazer sentido. Quarto ponto, propriocepção. A propriocepção, se você não sabe o que é, é a capacidade que o seu corpo tem de localizar o seu próprio corpo sem utilizar a visão. E isso ajuda muito na prevenção de lesão. Sabe aquele momento que o seu tornozelo vira sozinho? Dá aquela tosse sozinho? Então, com o trabalho de propriocepção, esses momentos aí podem ser evitados. E a lesão que você teria, você pode proteger dela, né? Se prevenir dela. Inclusive, mano, se você já tosseu o tornozelo, teve uma lesão parecida com essa, coloque aí nos comentários, porque eu já tive. Aí eu tô um pouco curioso pra saber se você teve também, porque pelo que eu sei, muita gente sente. Então, se você já teve essa tossezinha, deixa aí nos comentários que eu quero saber. E a areia trabalha muito bem a propriocepção. Então, se o seu foco estiver nessa questão de propriocepção, a areia faz um pouco mais de sentido do que o solo firme. Agora, pra finalizar o ponto mais importante. O futebol é um esporte que a maioria dos treinos são integrados. Ou seja, você... Dificilmente você trabalha apenas uma única valência em uma sessão de treino. No mesmo treino que você trabalha a potência, por exemplo, você pode trabalhar a velocidade, você pode trabalhar a propriocepção. Então, é quase impossível você trabalhar uma valência apenas em um treino. Então, no geral, na maioria esmagadora das vezes, faz muito mais sentido você treinar no solo firme. Treinar em areia pode ser utilizado em alguns contextos mais específicos, em situações mais raras, né? Então, na dúvida, se você tá com dúvida, faça o treino no solo firme. E deixe que seu preparador, o profissional que te acompanha na parte física, direcione e te diga quando você deve fazer ou não treino na areia. Mas aquela visão de que treino na areia puxa mais, força mais, é um mito, entende? Então, você não precisa ir pra areia pra ganhar mais preparo necessariamente. Então, esse vídeo já quebrou esse mito aí, agora você tá ligado, né, mano? Não vai vacilar. Então, fica ligado no que a galera fala pra você não se enganar. Então, foi esse o vídeo de hoje, mano. Treino na areia. Você agora entende realmente quais são os benefícios, se vale a pena, quando que vale a pena, quando que não vale a pena. Então, use agora nos seus treinos e não caia em conversa de pessoas que não sabem o que estão falando. Beleza? Vamos pra cima. Te engenhar. Valeu!